Alô, 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 Marombada! Estamos correndo nos Correios Esse já chegou, carta da Marombada aí pro concurso, hein? Tá uma chuva do caramba, eu tô de guarda-chuva Vamos ver se na caixa postal lá tem alguma coisa Correio super seguro Tá do lado batalhando a polícia militar Se você não mandou sua carta, mande logo, hein? Caixa postal 502 Só eu ver o vídeo lá que tem todos os dados Eu não sei vlogar na rua, então eu estou extremamente desconfortável Será que tem alguma coisa lá? Esse restaurante que é bom pra caramba Prazer da Roça, comida que é boa Vamos lá nos Correios aqui, ó Vou filmar lá dentro que eu não posso Depois eu mostro pra você Tchau Tchau